E aí, galera do Me Salva, dando continuidade, então, ao nosso módulo de fisiologia e também a nossa aula de sistema digestório. Então, nessa aula, a gente vai ver como funciona o sistema digestório completo dentro dos deuterostomos. Então, só para a gente lembrar aqui que os primeiros organismos a apresentar deuterostomia, ou seja, o blastóporo formando primeiro o ânus, são os equinodermos. E equinodermos. Então, de equinodermos até cordados, a gente vai ter organismos com sistema digestório completo e deuterostomos. Nessa aula, então, a gente vai começar a falar dos cordados. Então, aqui, os protocordados, que são os urocordados e os cefalocordados. Então, nesses dois animais, a gente vê a presença de uma farinde com fendas branquiais, que é essa estrutura aqui em amarelo. Então, o alimento vai entrar pela boca desses animais, localizado aqui e aqui, vai passar por essa faringe, que vai fazer, então, uma filtração. A água vai passar por essas fendas e as partículas vão ficar. E essas partículas vão ser aderidas a um muco. E esse muco vai ser produzido por esse órgão aqui, que está em azul. Esse órgão, então, é chamado de endóstilo, que a gente vai encontrar nos cefalocordados e urocordados. Então, esse endóstilo vai produzir um muco e esse muco vai reter as partículas que foram filtradas pela farinde. E esse endóstilo também é uma célula ciliada. E, através desses cílios, esse alimento, essas partículas, vão ser levadas até o intestino, aqui nos cefalocordados, e até o estômago, aqui nos urocordados. Então, agora a gente vai ver como vai se proceder a digestão nos urocordados. Então, nos urocordados, depois das partículas serem retidas por esse muco que é produzido pela endóstila, elas são levadas a um estômago. E nesse estômago, então, aqui um estômago, e nesse estômago vai ocorrer uma digestão química. E depois dessa digestão química, o produto, então, vai ser levado a um intestino, que está aqui em vermelho. E esse intestino, ele vai também fazer a digestão na primeira parte aqui, na primeira parcela do intestino, e no restante dele, então, vai ocorrer a absorção dos nutrientes. E o restante, o excesso, vai ser liberado aqui no ânus. Já nos cefalocordados, a gente tem que ter em mente e lembrar sempre que eles não têm estômago. Então, a digestão desses animais, depois que a partícula for retida pelo muco do endóstilo, vai ser feita no intestino, aqui nessa primeira porção do intestino. Então, esse intestino, ele vai produzir enzimas, e também vai receber enzimas dessa estrutura aqui, que é um seco hepático. Então, esse seco hepático também vai liberar enzimas nesse tubo digestório, aqui na parte do intestino, que vão digerir, então, as partículas alimentares, e no restante do intestino, vai ocorrer a absorção dos nutrientes, que vão ser liberados aqui, então, no ânus. Dando continuidade, então, aos cordados, agora a gente vai ver a digestão nos peixes. E vamos ver a digestão, então, nos peixes ósseos e nos peixes cartilaginosos. Então, os peixes propriamente ditos e nos tubarões. Nesses dois animais aqui, a gente tem essas fendas, as faringes, com as fendas branqueais, aqui em amarelo. Depois, esse alimento é passado por um estômago, aqui em azul e aqui em vermelho. E depois desse estômago, é liberado o alimento para o intestino. Aqui, a diferença entre esses dois animais, então, que a gente vai ver, está a partir do intestino. No início aqui do intestino, tanto dos peixes ósseos e dos tubarões, dos peixes cartilaginosos, a gente tem a presença de duas estruturas, que é o fígado. Aqui, o fígado. E um pâncreas. Também aqui, um pâncreas. E esses dois órgãos acessórios, então, vão secretar substâncias que vão auxiliar no restante da digestão, aqui nessa primeira parte do intestino. Aqui nos peixes ósseos, nos peixes que a gente conhece, propriamente ditos, a gente vai ter no início da parte absortiva do intestino, essas estruturas aqui, que são os secos intestinais. Esses secos intestinais, eles vão ser responsáveis por aumentar a superfície de absorção do intestino desses animais. Então, a partir desses secos, ocorre a porção absortiva do intestino e os nutrientes, então, vão ser absorvidos. E aqui, muito importante, vão ser liberados por um ano. Já nos tubarões, a coisa vai ser diferente. O fígado e o pâncreas vão liberar substâncias nessa primeira porção aqui do intestino, onde vai ocorrer o final da digestão e, depois, o resultado dessa digestão vai ser liberado, então, por esse intestino. Só que o intestino dos tubarões, eles possuem uma válvula. É um intestino que tem como se fosse uma válvula. Essa válvula é chamada de válvula espiral. Válvula espiral. Dá pra entender, né? Válvula espiral. Então, essa válvula espiral, ela vai estar em toda essa porção absortiva do intestino e vai ser responsável por aumentar a superfície de absorção nesses animais. Então, ela tem a mesma função que os secos intestinais aqui nos peixes. E os tubarões, eles vão ter outra estrutura, que é essa estrutura aqui, que é uma glândula de sal. Essa glândula de sal, ela vai ser muito importante no processo de osmoregulação. Então, essa glândula de sal, ela vai absorver todo o sal que for ingerido por esse animal e vai liberar ele aqui no final da porção intestinal. E nesses animais, nós não temos humanos, nós temos uma cloaca. Então, uma cloaca é um orifício por onde vão ser liberados os produtos da digestão, da excreção e da reprodução. E outra coisa muito importante também aqui nos tubarões é o fígado, que o fígado deles é o maior órgão do corpo e ele é preenchido por óleo. Então, esse fígado, além da função de liberar substâncias para digerir o alimento, ele vai ser responsável por dar flutuabilidade a esses animais na coluna da água. Então, dando continuidade agora aos descordados, vamos ver o sistema digestório nos anfíbios e nos répteis. Nos anfíbios e nos répteis, a gente não tem mais a presença de fendas branquiais, uma faringe com fendas branquiais. A gente vai ter um estômago, que vai ter a função de uma digestão química, um intestino, aqui em azul, órgãos acessórios como o fígado e o pâncreas, que vão liberar as suas substâncias nessa primeira porção do intestino, onde vai ocorrer a digestão, o restante da digestão. E no restante, então, do intestino, vai ocorrer a absorção dos nutrientes. E tudo que for excesso vai ser liberado por uma cloaca. Já nas aves, a gente vai ter algumas diferenciações nesse sistema digestório. Ao começar pelo bico. As aves, então, elas vão possuir um bico corno, e esse bico, ele vai ser adaptado à dieta de cada espécie. E também, uma outra curiosidade nas aves, é que elas não possuem dentes. Então, e não possuir dentes aqui, é uma adaptação ao vôo desses animais. Então, esse alimento vai ser captado por um bico, que não possui dentes, vai ser levado a uma faringe, a um esôfago, e desse esôfago, então, vai chegar numa estrutura chamada papo. E esse papo, ele vai ter a função de umedecer, de amolecer e armazenar o alimento. Depois do papo, esse alimento, ele vai ser levado a um proventrículo. E esse proventrículo, ele vai funcionar como se fosse um estômago químico, ele vai fazer uma digestão química. Então, aqui a gente vai ter a liberação de enzimas e a digestão do alimento que foi consumido. E depois desse proventrículo, o alimento vai ser levado para uma moela. E nessa moela, nós vamos ter uma digestão mecânica. E essa digestão mecânica, então, vai ser responsável por triturar o alimento, aumentando a área superficial dessas partículas alimentares para uma melhoração das enzimas. Então, essas enzimas vão vir, vão ser liberadas aqui no intestino, então, o alimento vai chegar no intestino, onde um fígado e um pâncreas vão liberar as suas substâncias aqui nessa primeira porção, onde vai haver, então, a digestão. O restante, né, da digestão que já começou aqui no proventrículo. Então, depois dessa digestão, esse alimento vai seguir, o resultado da digestão vai seguir pelo intestino. E esse intestino, ele vai possuir, então, essas alças, vão ser secos intestinais, que vão, então, aumentar a área de absorção da superfície. A área de absorção é da superfície do intestino. Então, aqui nessa área vai haver a absorção dos nutrientes e o excreta vai ser liberado aqui pela cloaca. Já nos mamíferos, nós vamos ter dois tipos, os ruminantes e os não ruminantes. Aqui, nos ruminantes, a gente vai primeiro ter uma primeira ingestão do alimento. Esse alimento vai entrar pela boca, vai chegar nesse órgão, que é o maior deles, que é o rúmen. Também, nesse rúmen, existem micro-organismos. Esses micro-organismos, eles produzem uma substância chamada celulase. E essa celulase vai ser responsável por degradar a celulose, visto que esses animais ruminantes são herbívoros, então, eles consomem plantas que produzem, que têm celulose. E essa interação desses micro-organismos com os ruminantes é uma simbiose. Então, depois que esse alimento chegou no rúmen, ele vai ser levado a essa estrutura, que é um retículo. E nesse retículo, vai haver, então, a produção de um bolo alimentar. E esse bolo alimentar, ele vai voltar para a boca, vai ser mastigado novamente. Por isso que a gente vê, então, as vacas estão sempre mastigando. Vai ser mastigado novamente. E quando o animal engolir pela segunda vez, esse alimento, ele vai chegar aqui nessa estrutura, que se chama o maço. Esse o maço, então, ele vai ser responsável por uma digestão mecânica do alimento. E logo depois dessa digestão mecânica, o alimento vai ser levado para essa outra estrutura aqui, que é o abomaço. E esse abomaço, então, seria um estômago propriamente dito, onde vai haver uma digestão química. E após, então, essa digestão química, o alimento vai ser levado para o intestino, onde, como nos outros cordados que eu falei anteriormente, existe aqui um fígado e um pâncreas. Aqui é um F, gente. Vamos botar de outra cor para ficar claro. Um F, um fígado e um pâncreas. E como nos outros, eles vão liberar, então, substâncias. Essas substâncias vão auxiliar no final da digestão, que vai acontecer na primeira porção aqui do intestino. E no restante do intestino vai ocorrer a absorção dos nutrientes. E o que for excreta, o que não for absorvido, vai ser liberado aqui, então, através de um ano. Então, gente, nessa nossa aula, a gente falou do sistema digestório dentro dos organismos deuterostômios, principalmente dentro dos cordados. e numa próxima aula, a gente vai falar do sistema digestório nos seres humanos. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!